Eu queria fazer uma meditação com vocês das emoções. A emoção é aquilo que o prisma, é o óculos que eu uso para olhar para o mundo, para olhar para aquilo que acontece, para as minhas emoções, para a minha satisfação, são as minhas crenças. Então, nada é bom ou ruim, até que eu julgue ser bom ou ruim segundo as minhas crenças. Então, eu tomo, aceito as coisas ou não. E existem emoções que são emoções suprimidas, negadas, abafadas, esquecidas, que estão guardadas lá dentro no registro do nosso corpo. E emoções não evaporam. Então, o meu convite agora é a gente fazer uma meditação de emoções relacionadas com algumas pessoas. Eu vou convidar você, então, a se sentar. sem encostar no espaldar da cadeira. Os dois pés com a planta do pé encostada no chão. Mão direita, mão sobre a coxa, virada para baixo. E você faz uma respiração bem longa. Inspira. Seis. Tempo. Segura dois, solta em quatro. Inspira. Em seis. Segura dois, solta em quatro. Faz duas respirações. E sente o momento. Sente as decisões que você tomou no dia de hoje. E sente as decisões que você quer tomar e que ainda não tomou. E agora, você imagina que você está caminhando num corredor comprido e nesse corredor tem várias portas. A primeira porta que você passa é a porta da intuição. Você não entra, ela está fechada. A segunda porta é a porta dos pensamentos. Ela está fechada. E aí, se você chega na terceira porta, que é a porta das emoções, e essa está aberta e você entra nela. E você fica assustada de ver o tamanho da sala. é uma sala que tem como se fosse uma biblioteca, caixinhas assim, onde estão colocadas pergaminhos, papéis, e tem mil lugares. É muito grande. Cada um desses aí é uma emoção. É um tipo de emoção. Emoções que você foi guardando e colecionando em toda a sua vida. E é pedido para você que você escolha cinco delas. Te é dado uma cesta e você vê que aquela cesta cabe cinco daqueles pergaminhos que são cinco emoções. e daí você pensa. Aí você começa a ver o índice. Está escrito lá tristeza. Depois, do lado, tem medo do abandono. Medo de ficar sozinho. Medo do futuro. Medo de errar. Medo de ser rejeitado. E por aí a diante. Mas o medo, o setor de medo é bem grande, é bem diversificado. Aí depois você entra na raiva. Tem raiva pelo que te fizeram. Raiva pelo que te prejudicaram. Raiva pelos que te traíram. Te roubaram. Raiva pelos que te magoaram. Raiva pelos que te foram injustos. E por aí adiante. Aí tem o setor de tristeza também é bem alimentado. E você escolhe essas cinco emoções. E você põe na sua cesta. Vem alguém e pergunta. Você tem certeza? E você faz uma respiração bem longa e sente que aquelas são. E aí você se dirige à porta que você entrou, sai daquela porta e continua caminhando aquele corredor em direção a uma outra grande sala. essa grande sala ela é bem aquecida ela tem duas lareiras em cada canto uma meia luz e ali tem duas cadeiras uma à direita e uma à esquerda que estão sentadas duas pessoas importantes da sua vida. e você tem uma missão de deixar claro para uma dessas duas pessoas você vai entregar uma dessas cinco emoções e para outra você vai entregar uma dessas cinco emoções. Não pode ser a mesma. você se dirige na cadeira da esquerda e senta na frente dela e olha para essa pessoa você olha nos olhos dela você se emociona de ter a possibilidade de deixar claro para ela que você sentiu aquilo que você tem ali na mão. e você olha para a sua cesta e você não tem dúvida você sabe qual é a emoção que você vai entregar para aquela pessoa. Quando você deixa claro que você sentiu aquilo para ela ela fica sabendo ela chora você sente o alívio de liberar uma emoção. Você agradece a ela se levanta e caminha para a outra cadeira do lado direito onde está sentada uma outra pessoa muito importante na sua vida. Você se senta na frente olha nos rostos dessa pessoa olha para aquelas quatro emoções que você tem guardadas e você compartilha com essa pessoa uma delas e ela se inteira que você sentiu isso e você devolve essa emoção compartilha e ela se emociona muito com você igualmente. nesse momento você se olha nos olhos e você sente a leveza de liberar uma emoção liberando a emoção você pergunta por que que eu não fiz isso antes? E uma voz te responde porque você não sabia que tinha esse direito e você toma consciência desse direito se levanta e sai da sala levando a leveza no seu coração e quando você abre a porta você termina caminhar naquele corredor e sai num num lugar que tem uma natureza muito linda árvores é um jardim muito bem desenhado com flores de todas as cores tem uma queda d'água e você se senta naquele banquinho e fica olhando o pôr do sol se encerrando mais um dia na sua vida respira profundamente inspire em seis tempos guarda em dois solta em quatro e quando soltar pode abrir os olhos duas pessoas que queiram que tenham se emocionado ou que tenham tido uma experiência e queiram compartilhar a sua experiência que você acha que isso que aconteceu com você pode ser edificante para outras pessoas levanta a mãozinha amarela que eu libero para você compartilhar oi Mari oi a emoção tomou conta assim e quando você fala em caminhar nesse corredor ele é tão longo ele é tão longo que quando você chega lá e vê aquela biblioteca que você começa a perceber todos aqueles livros que pertence e quando você falou a tristeza eu já estava com ela eu estava olhando para ela e carregando e eu carreguei a tristeza e o medo e eu levei eles até os meus pais e eu entreguei ao meu pai o medo e a minha mãe eu entreguei a tristeza que deu para ver nitidamente essa entrega esse choro essa emoção nos dois e quando você falou para sair da sala e ir para de volta para o corredor eu já estava vendo o perfume e as lavandas daí você falou jardim eu já estava no jardim foi uma situação maravilhosa muito muito leve gratidão obrigado Mari Geisa como é que foi para você assim que começou a meditação eu senti o campo senti a energia muito forte consegui a imagem das portas fechadas as duas primeiras portas fechadas vieram muito claras para mim mesmo elas estando fechadas a nitidez daria para me desenhar quando chegou na porta aberta que era a porta das emoções dos sentimentos ela apareceu para mim toda turva fofusa e entrei entrei consegui entrar naquele caso e o que foi forte para mim foi muito marcante na hora de trabalhar o sentimento foi o sentimento de desamor e o sentimento de zero mais sentimentos mas os sentimentos que foram trabalhados foram de desamor e o outro também foi assim abandono e quando foi trabalhar veio duas pessoas um foi meu pai que já foi falecido e onde eu trabalhei a questão dos sentimentos de desamor o quanto que isso foi forte para mim e até então eu não tinha percebido dessa forma e ainda a ágil de uma maneira muito racional eu tenho dificuldade de chorar de externalizar embora foi muito forte eu fui emocionada mas eu estou falando de uma maneira bem informal achei até que eu não ia dar conta mas estou conseguindo falar mas foi muito forte esse momento de me desprender desse desamor desse sentimento e o outro sentimento foi com o meu primeiro namorado um sentimento bem muito forte é o sentimento de abandono não ter compreendido o o abandono dele a forma como as coisas aconteceram e essa entrega foi isso maravilha muito obrigado por compartilhar você me permite fazer duas observações juntando com o compartilhar anterior ficou claro que a tristeza e o medo não eram delas então existem emoções que você vive uma vida inteira que são emoções que foram dos seus pais ou de outras pessoas esse é um ponto o segundo ponto é esse que você acabou de falar então não é que esse primeiro namorado seu ele ele te abandonou ele fez você reviver o abandono que você já trazia desde o seu útero desde o útero materno então ele foi um fator para fazer você tomar consciência de uma emoção de um sentimento que estava dentro de você mas que você não podia ver então ele prestou um favor para você e todas as pessoas que fizeram você sentir raiva abandono tristeza medo e tantas outras emoções elas apenas foram vetores a serviço de você mesmo para te colocar em contato com as suas emoções não liberadas e não resolvidas e é isso que nós vamos fazer hoje à noite nesse grupo de constelação liberar e vivenciar todas elas obrigado Geisa Geisa